Olá, eu sou Pedro Henrique da CarProVeículos e hoje trago para vocês uma oferta da semana especial. Fiat dobrou sete lugares 2020, completa, saindo na loja por R$ 73.900. Na nossa condição especial, a gente está dando transferência, tanque cheio e PVA totalmente pago. E não deixe de vir aqui, CarProVeículos, Abiro Machado, R$ 1.548.